Olá, eu sou Thaís Rabelo, professora do Colégio de Aplicação da UFIS. É uma alegria estar participando desse evento, do projeto Metodologias Ativas, Tecnologias. E a gente vai tocar hoje, eu e a minha aluna Lívia, eu vou tocar uma música muito conhecida que é Juazeiro, conhecida do nosso cancioneiro popular. E Lívia que vai apresentar para a gente também uma canção do cancioneiro popular, mas uma versão do Vila-Lobos, que é Caicaibalão. E Lívia que vai apresentar para a gente também uma canção do cancioneiro. E a gente vai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto